Música Isso vai É Isso é o Tambor no jazz Vai toca é o jazz vai isso vai O carrom no jazz vai Toca a bateria vai 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 Tocando 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 Vai a flauta né Vai tocando tocando isso Toca toca Isso vai banda vai banda vai tocando Toca isso vai Vamos dar o ritmo Vamos dar o ritmo agora pro rock Vai é o rock agora Isso vai é o rock vai É o rock vai Vai rock rock nossa líder vai Vai nossa líder vai Toca 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 É nossa líder vai 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 é o rock É o rock 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 É o rock vai 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 É a mão invertida. É, toca com a mão, isso, toca essa bateria, sei lá o que que é. Vai, toca com a mão invertida. Com a mão invertida, isso, vai, isso, vai, 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 vai. Eu tô com o piano pra baixo aqui, ó. É a invertida, isso, vai, isso, vai. Isso, é o chefe. Presta atenção, banda, vai. Vai. Presta atenção, banda. É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés, toca com o pé, com o pé. Com o pé, com o pé, é com o pé, vai. É com o pé, vai, banda. Isso, é, com o pé. É, flauta com o pé, vai, é com o pé, isso, com o pé, com o pé. É com o pé, isso. Não sei, tá jogando aqui, ó. É com o pé, vai, 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 vai. Vamos dar o ritmo agora, banda. Vamos dar. Tocando com o pé, é o sertanejo. É o sertanejo com o pé, vai. É com o pé. Isso, com o pé. É com o pé. Só toca com o pé. É com o pé, vai, banda. Aqui tá... Presta atenção, banda, presta atenção. É o mesmo instrumento. Só que em vez de tocar com o pé agora, você toca com a bunda. Toca com o bumbum. Faz o cacadinho de oi. Vai com a bunda. Faz o cacadinho de oi. É com a bunda. Faz o cacadinho de oi. Faz o cacadinho de oi. Vai, é com a bunda. Vai, é com a bunda. Faz o cacadinho de oi. Vai, faz o cacadinho de oi. É com a bunda. Vai, vai. 3, 2, 1, olhos abertos. Opa. É isso. Tudo bem? Tem gente empolgada aí. Como vai? Tudo bem?